Gosto de tocar viola Pode falar a vontade que eu não tô nem aí Casei com uma mulher, ela é muito ciumenta Quando eu saio com ela, pode crer que tem crenca Quando eu vou cantar no show, que as fãs vêm me aplaudir Ela já fica nervosa, mas eu não tô nem aí Viola bem afinada, tem um som muito bonito Se estiver desafinada, já fica meio esquisito Minha viola é afinada, que as cordas chegam a atinir Dizem que eu sou metido, mas eu não tô nem aí A viola é a bandeira do nosso Brasil querido Em todo lugar do mundo, o seu som é preferido Vou terminando o pagode, vou ficando por aqui Onde tem som de viola, pode crer que eu tô aí